Estamos de volta com WTN Saúde, o tema hoje é Medicina Forense. Eu trouxe aqui o Dr. Carlos André Bueno Cloida, que é chefe da cadeira de Medicina Legal da Universidade do Rio de Janeiro, Unirio, e também faz parte do quadro do Ministério Público. Dr. Carlos André, tudo bem? Tudo bem. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. A primeira pergunta é, o que é Medicina Forense? A Medicina Forense, ou Medicina Legal, é a ciência que estuda a relação da medicina com a ciência do direito e a investigação policial. Nós temos, a Medicina Legal é a única cadeira que é comum ao curso de medicina e ao curso de direito. Até a odontologia tem uma cadeira irmã que é a odontologia legal. O objetivo dessa ciência é estudar a medicina e a ciência à luz da legislação da investigação policial. Bom, está muito na moda hoje os programas CSI, esses programas que abordam a perícia e essa coisa da medicina legal. Como é que você vê isso no Brasil? Como é que a medicina forense tem se devolvido no Brasil? Realmente, os programas de maior sucesso são Detetives Médicos, entre outros, programas de investigação criminal no mundo afora. Realmente é um assunto fascinante, todos os nossos alunos da universidade ficam fascinados pela disciplina, porque você tem a oportunidade de ser até como se fosse um detetive naquele caso. Aquela ferida de arma de fogo foi a curta distância, a longa distância, realmente é um tema interessantíssimo. No Brasil, nós estamos reestruturando a própria especialidade, tivemos alguns momentos difíceis nos últimos anos, no Brasil afora, mas com essa reestruturação que a polícia está tendo, com certeza a polícia técnica, onde a medicina legal e a ciência forense estão plantadas, deverão ter uma profunda reformulação nos próximos anos. Hoje em dia, quando você fala em medicina legal, você pensa logo em necrópsia. A medicina legal é necrópsia? É autópsia? Não é só isso, né? É, algumas pessoas pensam que o médico legista é médico de defunto, de cadáveres, não só. É claro que o exame cadavérico tem sua importância nos desastres, nos homicídios, mas também fazemos muitos exames em vivos. Por sinal, nós falamos isso muito em sala de aula, a maior parte dos exames são em vivos. São os exames nas lesões corporais, exames nas agressões, uma violência sexual, o exame de DNA, são exames em vivos. Realmente, o exame cadavérico tem o seu espaço na medicina forense, mas os exames em vivos, as discussões acerca de sequelas em determinados acidentes, são um tópico importantíssimo da medicina legal. O que é corpo de delito? Exame de corpo de delito? A expressão corpo de delito, que é uma expressão muito antiga, ela é uma metáfora, né? O corpo de delito é como se aquele crime, uma lesão corporal, por exemplo, deixa uma série de vestígios. E a polícia técnica, nós vamos examinar aqueles vestígios. Se a pessoa sofreu uma tentativa de homicídio, um outro crime, nós, legistas, vamos examinar aquelas lesões para tentar, em última análise, ajudar no dia do julgamento, na pena e na realização da justiça que a todos interessa. Perfeito. A gente vai voltando daqui a pouco com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com WTN Saúde. O tema hoje é medicina forense. Doutor Carlos André, alguns autores se utilizam de uma máxima que o cadáver fala. O que é isso? Interpreta isso para mim. É, sem dúvida, o trabalho de medicina forense avançada, em que nós podemos estudar aquele cadáver, retirar vísceras, procurar, às vezes, o DNA do criminoso no próprio cadáver, leva a essa máxima, que o cadáver pode ajudar na elucidação daquele crime. Chega o cadáver no Instituto Médico Legal, é realizado o exame cadavero, que ali nós vamos em busca de vários vestígios, que possam entender a dinâmica, como ocorreu aquele crime. Muitas vezes, a pele do autor do crime está sobre as unhas do cadáver. Muitas vezes, aquele projétil de arma de fogo que é retirado do cadáver, terá marcas daquela arma que o disparou. Então, realmente, o cadáver poderá nos ajudar nesse estudo, na dinâmica de como foi o crime, na busca de eventuais culpados, algumas discussões sobre suicídio, homicídio, que são perguntas importantes. Nós temos na história do Brasil, Getúlio Vargas, entre outros, PC Farias, será que realmente houve suicídio, será que foi um homicídio? É nesse mundo da investigação forense que a medicina legal e a criminalística têm realmente um papel importante no mundo afora e no Brasil. Você já deixou uma brecha para eu falar da importância, qual a importância verdadeira dessa ciência que determina, muitas vezes, se o indivíduo vai ficar preso ou solto. Como é que você fala isso? Com certeza, doutor Luiz. Nós temos, nas universidades que nós lecionamos, nos fóruns, sempre falando da importância dos futuros bachareis em direito, médicos, entre outros profissionais, dominarem essa ciência forense. Porque, muitas vezes, um parecer, um laudo de um perito, que é o nosso caso, poderá ser a senha para esse acusado ganhar liberdade ou ganhar uma pena que pode ser uma pena muito elevada. Sem dúvida, cada vez mais, os processos necessitam de amparo da tecnologia, da ciência forense. Então, nós agora, no século XXI, vemos aí uma importância cada vez maior nos processos, sejam eles criminais, quando tem um crime a ser apurado, seja ele um processo civil, indenizatório, a presença da medicina forense, dos peritos e de todas essas informações. Essa importância é fundamental, né? Para que isso ocorra com base, né? Com base legal. Não só na área penal. Alguns entendem que a presença da medicina forense, ela está restrita ao crime, ao homicídio, à lesão corporal. Não, não. Nas indenizações, nos processos trabalhistas, a medicina legal, ali tem a sua importância também, naqueles peritos que fazem análise dessas pessoas. Então, o médico legista é um detetive, né? Na verdade. Faz parte de um grupo de policiais, não é? Com certeza. É um médico policial que é um verdadeiro detetive, né? Sem dúvida. O médico legista, aqui no Rio de Janeiro, nós somos, fazemos parte do quadro da Polícia Civil no Rio de Janeiro, como é, de modo geral, no Brasil afora. E nós estamos justamente para, durante aquela investigação policial, durante aquele processo, irmos colocando os detalhes sobre como foi aquela morte, se aquela lesão corporal deixou uma grande sequela, reexaminamos os pacientes, usamos todos os conhecimentos que a medicina dispõe hoje, como raio-x, exames de laboratório, exames toxicológicos, para que possamos desvendar, muitas vezes, aquela morte que foi misteriosa. Ok, a gente volta já com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com o WTN Saúde, o tema é medicina forense. Um tema muito pertinente é o erro médico. Como é que você aborda esse tema tão importante? Sem dúvida, Luíde, as sociedades médicas, de modo geral, estão se organizando acerca desse tema. O Brasil está pegando o modelo americano, importando o modelo americano, de muitas ações contra médicos, cirurgiões, obstetras, cirurgiões plásticas. O que nós temos visto, realmente, são muitas ações indenizatórias e muitas sem nenhum tipo de razão. É claro que quando a família, quando as pessoas sentirem que o tratamento não foi adequado, dentro das normas médicas, podem e devem colocar ações, tanto ações penais, quanto ações cíveis indenizatórias. O que, na minha prática, hoje a gente trabalha muito com esse tema, são várias ações em que, no final, nós vemos que não há realmente reclame. O que nós entendemos que alguns advogados, nós temos hoje, como em medicina, muitas faculdades de direito sendo abertas, isso é uma outra questão, isso suscitou o aparecimento de... Esse pessoal precisa de emprego. É um mercado. Houve um mercado que se impõe de uma maneira equivocada. É claro que o próprio Conselho Regional de Medicina e Sociedades Médicas têm tentado solucionar esses problemas de profissionais não adequados praticando a medicina. Porém, o que nós vemos, sem dúvida, são ações contra médicos, contra hospitais, em que, no fundo, o que se quer é uma indenização e, muitas vezes, uma indenização que não é cabida. E os juízes, os magistrados, têm julgado muitas improcedentes. O que, às vezes, a pessoa vai fazer, na mão de uma pessoa que se propõe uma ação, existe lá em São Paulo um fórum em que nós participamos, que até motoristas de táxi, próximo àqueles hospitais, estão recebendo dinheiro de alguns advogados para encaminhar. Só está bem, a sua perna não ficou bonita. Indústria do processo. Indústria do processo, que já causou sérios danos à medicina norte-americana e que nós esperamos que esse mau hábito americano de processos sem cabimento chegue aqui. Eu percebo, e é sabido, que a maioria dos processos se dá por problema de relacionamento entre o médico e o paciente. E não, muitas vezes, e não por erro. Não por erro, né? Como é que você aborda isso? É verdade isso? Com certeza. Na escola de medicina e cirurgia, onde nós trabalhamos, o que nós temos tentado trazer, o que os novos médicos estabeleçam um bom relacionamento médico-paciente. Esse relacionamento médico-paciente, que agora ficou um pouco complexo, porque as cirurgias são cada vez maiores, são várias especialidades médicas. Então, a atenção do profissional médico nesse contato, na disponibilidade para o paciente, saber ouvir o paciente, né? Hoje nós temos também plano de saúde, o próprio SUS, em que a consulta médica não transcorre da maneira que nós idealizamos. Isso é um fator, sem dúvida, de algumas ações contra os médicos. Essa falta de tempo que os médicos vivem, pelas condições de trabalho, podem favorecer. Os norte-americanos reclamam muito da frieza do médico americano e nós não somos tão frios. Nós somos mais afáveis, mais acessíveis, justamente porque nós ainda não temos o medo de tratar, o medo do cliente. Agora, essa postura de processo do cliente, começar a processar, pode fazer com que nós fiquemos também mais frios, com receio, com medo, né? Porque a lesão, a sequela, o mau êxito de um tratamento de saúde pode acontecer, né? É, sem dúvida. Isso poderá trazer sérias consequências à relação médico-paciente no Brasil. Um médico processado, e o médico não está acostumado a viver nesse mundo das leis, o médico não dorme, o médico muitas vezes fica num estado emocional muito abalado, ou não conhecer o meandro de um processo. Então, o que nós recomendamos é que esse médico, ele se sindicalize, logo, o que eu tenho feito na universidade, sujeito que o médico sindicalize, após, entro para as sociedades médicas, para que em grupo nós possamos fazer essas discussões. Sem dúvida, é uma realidade que está surgindo de processos penais, em que nós temos trabalhado, cíveis que também eu tenho trabalhado, em que o médico, figurando como réu, muitas vezes o cirurgião e cirurgião passa a réu de uma ação jurídica. Isso aí poderá trazer, sem dúvida, como você mencionou, um dano para essa relação tão interessante que é a relação médico-paciente. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito elucidativo. A gente fica por aqui com o WTN Saúde, semana que vem tem mais. Não esqueça dos nossos links, clique também nos nossos extras. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho